Boa tarde pessoal, esse vídeo aqui é sobre um assunto importante, o Paulinho Oliveira ele fez uma boa pergunta, se é possível sendo autônomo pagar um caminhão, mas bem específico ele foi, porque tem duas maneiras de você trabalhar como autônomo, agregado numa empresa ou esporádico, correndo atrás de fretes para diversos clientes, tá bom? Eu já peço o seu like, principalmente o seu comentário, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos caminhoneiros, tá, que pretendem estar na estrada e segue a vinheta Bom pessoal, como o Paulinho fez a pergunta E teve mais um amigo que perguntou sobre o consórcio, né, mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo, tá, senão o assunto fica extenso, o vídeo fica cansativo Bom, vamos por partes, primeiro de tudo, nós estamos passando aqui em Iacanga, tá bom? vídeo de improviso, talvez aí eu precise corrigir alguma coisa Bom, para entrar no assunto Paulinho, nós temos que ter em mente o seguinte como calcular um frete, tá, eu já fiz esse vídeo alguns anos atrás É um vídeo com bastante visualização, né, que é calculando o frete Mas vamos falar de caminhão 3 quartos, tá bom? Caminhão é... Semi-médio, vamos dizer assim De 8 até 11 e 13 toneladas Caminhão 3 quartos, tá bom? Não que essa conta não se aplique, é um truque Também vai se aplicar E qual que é Saber fazer o frete Calcular o valor de um frete para cobrar ele Isso não importa Se é para autônomo ou se é Para Se é para Agregado, tá Se você não trabalhar no 3 para 1 Você não vai conseguir um valor de frete Bom, estamos falando de valor mínimo, tá bom? Então vamos lá Valor de frete Peguei um frete aí Aonde eu vou gastar numa viagem Mil reais de combustível Nesse fator Não está Nesse aí Não vamos colocar Pedágio, tá? Você ainda tem que acrescer pedágio Você tem que acrescer Uma eventual carga e descarga Aí, um ajudante Tá? Então Você pega E Gastou mil reais Você tem que cobrar Basicamente 3 mil reais De frete Tá? 3 mil reais de frete Porque você vai gastar mil Você vai precisar guardar mil E você Vai Pegar mil de prolabore Tá? Basicamente é isso Só que algo Que lá naquele vídeo Eu não expliquei É o seguinte Um mês tem 30 dias Hoje Vamos dizer Um salário que seja Para levar uma vida modesta Mais confortável Você ainda tem que ganhar Aí, no mínimo Aí, uns 3 mil reais Gastar na tua casa Uns 3 mil reais Mais ou menos Tá? Considerando que você tem Tua casa Você não paga aluguel Tá? Não é Internet que todo mundo tem Hoje em dia Comer uma boa comida Quando tem vontade Só que caminhão, pessoal Envelhece E as contas Dentro desses 30 dias Vai chegar Se você, Paulinho For autônomo Você tem que ter Uma carteira de cliente Boa Você tem que estar Trabalhando aí Em média No mínimo 15 dias Por mês Mas trabalhar Nós estamos falando De quilômetro rodado Correto? Trabalhar Com pelo menos Você andando Em viagens Aí Vamos dizer aí 300 quilômetros Em cada viagem Dessa aí Você vai cobrar O dobro 600 E de volta Tá? Nós estamos falando Aí você faz a conta Aí Depois eu vou fazer As continhas Vai aparecer aí Quais são os valores Pra mim Não tá Indo no chutômetro Aqui Tá? É... Então você pega Esse... Pega esses valores Que tem aí Vamos dizer aí Que você vai fazer Em torno de 12 A 15 mil reais Por mês Quer dizer Que você vai colocar 5 mil Vai guardar 5 mil Tá? Hoje Eu acho Que a modalidade Melhor que existe Pra você Tá comprando Um caminhão De forma Segura Sem comprometer Aí O teu orçamento É pagar um consórcio Né? Consórcio Hoje De um caminhão 11 toneladas Ele tá na média De 4 mil reais Por mês Com seguro Tá? Se houver aí Uma morte No caso de morte Não fica atividade Pra tua família Tá? Isso aí São valores atualizados Agora pra janeiro Isso aí Independente da marca Se é Mercedes Se é Iveco Ou se é Volkswagen Tá? Em torno de 4 mil reais Isso Estamos falando De um consórcio De 100 meses Então Se você tem clientes Paulinho Pra 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 tá trabalhando Com o caminhão E faturando Esse Mais ou menos Isso aí Entre 12 e 15 mil reais Você paga Tranquilamente Porque lembra Que eu falei Que você Com 3 mil reais É uma É um salário Confortável Tá? Pra uma família De 4 pessoas É... Sobra mil E aí Junto lá Com aqueles 4 que você Tá guardando Todo mês Que esses 4 Que sobrou aí Dos 12 mil É... Ou 5 Você vai Tá fazendo Troca de óleo Do caminhão Você vai Tá comprando Pneu Então tem que ser Nós estamos falando De uma conta justa Ainda Tá bom? Bem apertado Você tem que ser Um cara econômico Previsível Pensando que tem Meios Que vai ter Ah o Ivequinha Trocadinha É... Desqualificado Então Eu acho que dá Pra pagar Como autônomo Mas primeiro Quando você Começa Como autônomo Você tem que Tá com o caminhãozinho Mais velhinho Tá? E ter certeza Que você tem Essa autoatividade Na tua região Tem algumas Empresas aí Que te dá Serviço Entendeu? Você tem que estar Quando você trabalha Autônomo É... No esporádico Você tem que estar Preparado E disposto A pegar qualquer Tipo de frete Tá? É mudança É paletizar Do que aparecer Você tem que abraçar Cara Desde que fechou Aquela conta Do 4x1 Do 3x1 Você Não vai ter É problema Aí Com Com Ficar endividado Ficar apertado Entendeu? Lembrando que Quando você paga Consórcio Que é a minha Modalidade Que eu acho Que dá Mas de repente Você fala assim Poxa Cristiano Mas o consórcio De uma cota De um caminhão De 320 mil reais Ela é uma cota Que pra mim Não dá Ah beleza Sem problema Então Você pega E paga Uma cota menor Você pode pegar Uma cota De 150 mil reais E pular Pra um caminhãozinho Vamos dizer Que caiba Dentro desse preço Por exemplo Esse caminhão Aqui Veco A FIP Dele é 145 mil Mais um baú Entre 180 A 200 mil reais Tá? Você pega um caminhão Com pouco uso E aí Quando você tiver Lá na frente Você pode pegar E comprar Um mais novo Tá? Ou um zero Se é a tua vontade Eu acho que é possível Zero Tá? É Outro Outro fator Agora vamos pra outra Parte Não outro fator Vamos pra outra A outra parte Eu tô agregado Se eu tiver Agregado Se eu tiver Agregado Eu pego E tenho Mais segurança Correto Mas só que A conta Tem que tá Rodando aí Mais ou menos Dentro do Do 3 pra 1 Mais ou menos Tem que tá dentro Do 3 pra 1 Porque normalmente A maioria Transportadora Gosta De te dar 2 pra 1 Metade Fica no óleo A outra metade Fica no caminhão Ele ganha Você de escravo Pra ele lá Essa que é a real Transportadora Mas Tudo é negociável Você chega No teu No teu No 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 possível Contrato Se eu Uma transportadora Ou uma empresa Você mostra O teu custo Pra ele Cara Você argumenta Com ele Eu tô te dando Tô apresentando Pra você Com um caminhão novo Daqui 4 anos 5 anos Eu quero continuar Com um caminhão novo Trabalhando pra você Você tem que pagar Pra mim Um preço justo Entendeu Dessa forma Sim É possível Você tá andando De caminhão novo Tá Seja financiado Pagando aí A média De 1,70 1,80 De juros Ao mês Aí Pra um financiamento Se você tem Uma entrada boa Isso aí Cai dentro da conta É possível Tá Com base No que eu te disse Com uma calculadora Sempre De base O diesel subiu Você vai correr No teu cliente Cara E fala Ó meu Nós temos que subir Quando você começar A trabalhar com ele Você já explica Essa situação Em alguns momentos Você vai ter que perder Um pouquinho Durante um período Ganhar menos Não perder Ganhar menos E argumentar Mostrar tuas contas Entendeu Falar Ó o custo de estrada Subiu Cara E se você for o cara Que faz o serviço direito Né Que eu vejo assim Existe muita gente No transporte Só que tem O cara que Faz o serviço direito E eu acho que esse Deve ser valorizado Né Eu creio Que eu faço O serviço direito Por que Tanto quando O tempo Que eu trabalhei Muito no esporádico E ainda estou trabalhando Eventualmente no esporádico É Eu tive clientes Pagando o valor Que eu sempre pedi Eu sempre negociei E Hoje que eu trabalho Mais pra uma empresa Eu também Tenho o poder De negociação Com eles lá E sempre apresentei Quando teve Essas altas de diesel Eu conversei Expliquei pra ele Ele falou Não Vamos acertar Esse valor Entendeu Com os encarregados Lá da empresa Então É assim Que funciona Uma negociação De frete Você vai pagar Sim Um caminhão Eu sou prova disso Eu não preciso falar Eu conheço O primo Do tio Da amiga Do irmão Do cunhado Do meu avô Da vizinha Que ele fez Não Eu estou fazendo isso Entendeu Eu já troquei de caminhão Três vezes Até hoje Nesses 30 anos Mais de 30 anos De estrada Pagando Financiamento Nunca deixei De cumprir um contrato E olha que tinha Amigos meus Que incentivavam Não Vai lá Mete o banco no pau Meu amigo Seja homem Se você assinar um contrato Cumpra com ele No futuro Vai refletir Em benesses Pro teu nome Pro teu CPF Tá Se você acha Que não dá Ó Deixa tua carta Ajeitada E vai realizar Aí o sonho De ser carreteiro Porque muitos falam assim Ah meu sonho É ser autônomo Cara É um sonho Que pode se tornar Um pesadelo Se você não trabalhar De forma correta Se você não trabalhar Se você não trabalhar Com calculadora Tem que pegar Que pegar e ficar ali Com o rastreador Aquela pressão Em cima do cara Né Que é normal Quando você trabalha De empregado Eu não tenho Essa dor de cabeça Por outro lado Eles Meus colegas de trabalho Na empresa Que eu tô Presta Eles pegam E O dia que quebra Alô patrão Quebrou aqui Como que faz Eu não Eu chego ao final de semana Eu tenho que procurar Lavar caminhão Tem que achar Mecânico disposto Quando eu tô com a carga Do cliente Se quebrar Eu tenho que me virar Pra passar pra outro caminhão Pra não dar dor de cabeça Pro meu cliente Ou resolver o problema Bem rápido Tá É E não deixando de lembrar Né meu amigo Nós Cristãos Eu cristão Procuro viver por fé Confiar em Deus Tá Ele dá Começa dando o ar Que eu respiro Né Se eu fazer as coisas De forma honesta Eu creio Que ele vai me abençoar Tá Porque é uma promessa dele Que tá na palavra dele Eu tenho que gostar De trabalhar Igual o seu Mauro Do vídeo aí Passado aí Quem não assistiu Vai lá assistir 92 anos De feliz por trabalhar Entendeu Ele trabalha por conta Hoje Já é aposentado Já cumpriu com a carreira dele Mas ele tem prazer De pegar ali A D40 dele A O D60 Ir lá buscar Uma carguinha de tijolo Não tem o mesmo vigor De quando ele tinha Vinte e poucos anos Quando ele começou a carreira Mas tá lá trabalhando Eu espero que Deus conceda Essa benesse Na minha vida Tá bom Tá eu e ó A dona Helene Aqui ó Do lado Aqui ó Viajando juntinho Tá bom Trabalhando aí Trabalhando E correndo atrás Do Do dinheiro aí Pra pagar Um invequinho aqui Tá bom Eu espero que eu tenha Respondido Paulinho A tua pergunta Tá Tem que ter o pé no chão Cara Eu sei que nas duas pontas É possível Pra quem tá em grandes centros Por exemplo É melhor ainda Se você especializar na mudança Cara Você ganha dinheiro Meu amigo do Ed Ali ó Tem uma caminhonetinha Aí ó Brutinho Um Delivery Express E vive disso aí Cara Meu amigo Italo Lá de Goiânia Toda semana Tá em São Paulo Olha aí no Cider Tá E já tá mexendo Pra comprar Aí trocar o 8500 dele Pra um agralho maiorzinho Aí mais novo Um 10500 Acredito eu Ele foi pra mudança Conforme eu tinha Sugerido pra ele E ele abandonou a mudança Porque ele descobriu Um filão bom Que é A Carguinha Express Entendeu Atende 2, 3 clientes Aí paletizados E vai lá fazer A vez dele Tá É Trazer o faturamento Né O menino deu o pé no chão Aí Ele falou pra mim E ele seguiu os conselhos meus Trabalhando ali No 3 pra 1 A hora que tem que dar Uma apertadinha Vai Não perde Bom O espaço ali Na tela De 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 memória Acabou Tá bom Então vamos continuar Aqui sem minha cara Bonita Aparecendo Você aí Ou minha cara Feia né Minha mãe Diz que eu sou bonito Minha mulher Diz que eu sou bonito Mas Tem gente que acha Eu feio Então patrão É desse jeito Tá Mais uma vez Eu vou pedir aí A tua inscrição Se não é inscrito Não esquece De deixar um like Pra nós Se quiser aí Pode dar aí Uma Um bônus aí Que eu sei que você pode dar Uma Estrelinho O nome Esqueci Eu li esses dias aí Que tem essa função aí Tá bom Se quiser aí Dar uma gratificação Pra ajudar o canal Ou se tornar membro Tá bom Abração aí E fica com Deus aí E fica com Deus E fica com Deus